Keto NECA ON THE BEAT Yo! É do boy for life, mô nigga Que clima Bamba for king Yo! Ei, yo, si por da gotcha, mô nigga Yo, si por da gotcha, mô nigga Yo, si por da gotcha, mô nigga Tás a correr no game, mô nigga Chegamos primeiro Não fala de sueco que eu faço, mô nigga Exagero Nigga me pede fit Mano, eu quero o dinheiro Vais pra mim são orelha Por isso, mô nigga, eu lhes brindo Tô na via, tô no tiro Tô na via, tô no tiro Mato niggas só com tiro Tô na via, tô no tiro Tô na via, tô no tiro Tô na via, tô no tiro Mato os niggas só com tiro Tô na via, tô no tiro Tô na via, tô no tiro Como talento eu te tiro, porque tu não me encaixa na caixa Como me achaste no rap game Ok, porque eu sou como tronco Não leva troco para me cortar Precisa ter motocera Acerera a sua carreira está embaixo Oh, bicho do mato, te mato uma tola Porque mega rap não me envergonha Tu tens vergonha, porque folha folha Desfolha o seu coração E por isso, aqui não tem espaço Para você fazer ação Porque tenho talento lento Matos niggas é lento esqueleto Tira a lente, até eu exagero como a flor 699 na minha camisola Esperança desses puto E hoje maluco pergunta esse niggas desconhecido Se conhecem entre si Sim, para e repara, para de me julgarem Mas se tu falar que todos nós estamos na via Até eu concordo e no fim Tiro Tás a correr no game, niggas chegamos primeiro Uh, uh, uh Não fala de suego que eu faço, meu niggas exagero Uh, uh, uh Nigga me pede fit, mano eu quero dinheiro Uh, uh, uh Rapaz pra mim são orelha, por isso meu niggas lhes brindo Tô na via, tô no tiro Uh, tô na via, tô no tiro Uh, mato niggas só com 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 tiro Uh, uh, tô na via, tô no tiro Uh, tô na via, tô no tiro Uh, mato niggas só com tiro Uh, tudo que tenho eu te tiro Uh, se tá junto no game eu te tiro Uh, se tá junto no rap eu te tiro Uh, mesmo no tom eu te tiro Uh, afasta afasta, niggas não me toca Uh, se quiser fizer me troca, troca Uh, me oculta com tua velha Liana outra a se dar foda Que eu me odeia essa foda, niggas Nesse game, niggas só madota Te mato, te mato, te deixo do luto Nesse game sempre eu luto Uh, se fala de suega sempre curto Uh, adida no espelho, um iogurto Uh, yeah, é de boy for life Mô niggas, yeah Tô de volta nesse game R.S.K. Let it play, boy Tás a correr no game, niggas chegamos primeiro Uh, 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 uh Não fala de suego que eu faço, mô niggas exagero Uh, uh, uh Niggas me pede fit Mano eu quero dinheiro Uh, uh, uh Rapaz pra mim são orelha, por isso Mãs niggas lhes brindo Tô na via, tô no tiro Tô na via, tô no tiro E se a gente é mano que trouxe a vida legal E mô niggas não brinca comigo Se não te saco o nariz e continuo, mô niggas Isso é verdade é pergunta de boy Estô na via com os niggas aqui na estrada mô niggas R.S.K. Existe aqui na cabeça Estô na via com os niggas, yeah Estô na via com esse boy, yeah Estô na via com Kidini, yeah Estô na via com esse king Yeah, it's just for the good